Oi amiguinhos, bem vindos ao canal da Tia Fá, o vídeo de hoje está assustador, acho que será um dos piores desafios Tia Fá versus produção com crocodilo e a cobra, produção, doei para os amiguinhos de casa, produção Ih, acho que ele está com medo, não apareceu, apareceu, dói para os amiguinhos de casa, produção Está tímido aí, escondido? Você tem mais medo desse crocodilo ou dessa cobra? Dos dois, a Tia Fá também está com muito medo, estou com frio na barriga, amiguinhos Antes de começar esse desafio, quero convidar todos vocês a conhecerem o canal de games Tia Fá e produção games Lá a gente pode conversar pelos comentários Lá vocês podem deixar nos comentários ideias de games para a Tia Fá tentar jogar Falar sobre o que vocês quiserem Vamos começar a produção? Param aí para ver quem é o primeiro Primeiro, ó, primeiro a gente abaixa um dentinho do crocodilo E depois pega um tesouro aqui da cobra Será que isso daqui é o que, produção? Pepitas de ouro? É Nossa, será que a gente vai conseguir ficar rico? Vai, ó, quem ganhar começa Par Já 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 Que isso? Produção, deu soco no crocodilo Tá corajoso, deixa ele sem chapéu, produção Fica provocando o crocodilo para você ver, viu? Vai Um, dois e já Par Ipa, você ganhou, começa Vai Primeiro, pode ser Tem que pegar um aqui e um aqui Ah, tem que ligar Você não ligou? Ah A cobra está furiosa Vai, produção Vai, agora pega um tesouro Uma pepita de ouro Ah, o rabo O rabo A cobra está furiosa A cobra está furiosa A cobra está furiosa Perdeu Agora só aqui Um a zero para te aflar já Peguei Vai Um a zero para te aflar Ai, que medo Três Ah, o rabo Vai, produção Vai, o rabo Eu vou pegar por trás Olha o rabo dela Ai, eu estou suando Ai, ela vai atacar Ai, produção Está com medo Ai, produção Ai, produção Ai, acho que eu estou passando mal Amiguinhos Ai, ela está fazendo barulho Ai, eu não estou conseguindo Ai Ai, eu estou passando mal Ai, peguei Vai, produção Ela dormiu Paralisou Ai, eu estou com medo Agora ela tocar Ela está muito quieta, produção Pega uma para mim Pega uma pepita para mim Minha vez Ai, mexeu o rabo Mas na minha mão Ai, que susto Dois a zero para te aflar Ai, vamos brincar só com o jacaré Produção A cobra chega Meu coração quase saiu pela boca Amiguinhos Dois a zero para te aflar Amiguinhos Lembrando a todos os amiguinhos de casa Que esse crocodilo e a cobra são brinquedos Esse não machuca E ninguém vai ficar brincando com o crocodilo E cobra na vida real Entendeu, produção? Ih, eu não sei colocar Vai Vai Vai, agora Uma pepita A cobra é minha amiga De novo não Chega Três a zero para te aflar Quatro a zero para te aflar Eu nem estou jogando Eu nem estou jogando, amiguinhos Consegui Consegui Agora te aflar Ai Ai Ai, peguei Vai Vai, produção Eu não consigo pegar Eu peguei sim Caiu no chão Caiu Vai Vai Não Olha aí Agora que Não acredito Agora só cobra Quanto que está? Quatro a zero Eu estou tentando manter a calma Ai 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 Perdi Quatro a um Não, para Por favor Toma, cobra Eu sou sua amiga Ué Ai 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 Meu Deus Cinco a um Agora aqui Dulce Eu vou no rabo dela Cinco a um Vai, cobra A cobra é minha amiga Vai A produção pulou A produção pulou na cadeira Amiguinhos Seis a um Seis a um Pachafó Esse foi inédito Produção Consegui ganhar Passei muito nervoso Mas ganhei Lembrando a todos Amiguinhos Lembrando a todos os amiguinhos de casa Que hoje a produção perdeu Mas não tem problema É só um jogo E o mais importante É a gente se divertir Não se esqueçam de deixar o seu like E até o próximo vídeo Tchau Vai você sozinho Não, só a cobra Só a cobra Vai Não, todos Ai, eu tô nervosa Vai aqui Vai Vai produção Coragem Vai Ai, eu não consigo nem colocar Coloca tudo de novo Vai Corajoso O produção é corajoso Vai produção Pega agora Pega Não produção Para de provocar a cobra Vai Vai Tchau amiguinhos Tchau amiguinhos Tchau amiguinhos Tchau amiguinhos